Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Só Deus pode fazer milagres Só Deus pode fazer milagres Somente Deus Porque Ele tem em Suas mãos O poder e a autoridade Creia que é somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode 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 arrancar o mal e queimar a raiz Cura a depressão e te fazer feliz E dizer ao cego agora Podes ver Só Deus pode fazer milagres 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 É somente Deus Para fazer milagres Só Deus pode encher os vales com a sua glória Escrever pro homem uma nova história Pode trazer de volta a fé do seu corpo Só Deus pra perdoar pecado e dar liberdade Ele tem nas mãos poder e autoridade É somente Deus para fazer milagres Só Deus pode 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 fazer milagres